Olá pessoal, neste vídeo eu farei um remake aqui de um recurso para gerar um oceano com espumas usando as versões 3. Já fiz isso em tutorial mais antigo, mas vamos ver nas versões 3 como é que seria isso de forma prática. Eu vou usar a versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão 3 posterior a esta. Vamos aqui adicionar na área inicialmente uma malha plana e para poder dar um efeito legal nessa malha, nós vamos aplicar aqui um modificador denominado oceano. Vou afastar aqui com o scroll. Se eu der um play aqui nada vai acontecer, tá pessoal? Então eu preciso aqui, antes de mais nada, de criar uma animação na timeline. Então eu venho aqui no ajuste do oceano onde tem time, no frame 1, eu vou clicar com o fator em 1, o animate property, ele gera uma chave aqui com esse valor. Então eu vou voltar aqui para o frame 150, vou aumentar esse valor, 27, e vou gerar o segundo animate property. Então ele criou duas chaves de animação. Se eu der um play aqui, agora a malha começa a se movimentar. Para criar um efeito interessante na malha, nós vamos abrir aqui a opção waves, vamos aumentar essa escala aqui para 2.1, e vamos melhorar um pouco essa resolução aqui. Por enquanto eu vou deixá-la aqui em 13, e eu já tenho um efeito melhor aqui, do oceano se movimentando na área. Para gerar o efeito de espumas, nós vamos nas configurações, habilitar essa guia chamada phone, abrir as propriedades dela, vamos correr com o scroll. Aqui eu tenho a opção chamada coverage, que é a cobertura. Nós vamos deixar o fator aqui em 0.03, e vamos dar um nome para esse efeito. Vamos deixá-la aqui em data layer, como espuma. Configurações reajustadas aqui, por enquanto. Nós vamos voltar a nossa atenção para a guia principal, e nós vamos fazer a mudança da nossa workspace para o modo chamado shading. Vou afastar um pouquinho aqui. Para criar o material, eu posso clicar aqui em material properties, clicar em new, ou se eu quiser, eu posso vir aqui no shade edit, clicar em new, tá? Então, eu vou clicar aqui. Ele já coloca o material principal aqui nessa barra de propriedades, que é a mesma coisa que esse node que está aqui, no shade edit. Para facilitar, eu vou usar os ajustes nessa barra da direita. Então, eu venho aqui, primeiramente, em base e cola. Vou definir aqui uma cor com um tom. Vou escurecer um pouquinho esse tom aqui. Vou correr as propriedades até encontrar a guia chamada Rolfinance. Eu vou deixar o fator em zero. Veja que eu dou um brilho na malha. Vou vir mais embaixo. Na guia Transmission, eu vou aumentar o fator para 1. Ele torna a forma do oceano mais escura. O IOR é o índice de refração, ou seja, o efeito que a luz fará sobre a superfície de um determinado material. Como ele tem o efeito de água, geralmente, o IOR de água é 1.35. Esse IOR vocês podem pesquisar na internet. Agora, eu já tenho aqui o efeito que eu quero começar para poder gerar aí o que eu preciso. Então, aqui eu posso utilizar a vista no modo de câmera. Vou usar a tecla N com o cursor nessa área. Ele vai abrir o painel oculto, que é a barra lateral. Vou usar aqui o modo chamado View e vou ativar o travamento de câmera. Vou fechar com a tecla N. Com a mãozinha, eu vou ajustar no melhor ponto aqui que eu deseje. Posso usar o gizmo para inclinar um pouco. A nossa câmera vai trabalhar com essa visão aqui em relação ao oceano. Eu vou afastar um pouquinho para poder facilitar a nossa visão e vou com a mãozinha encaixando para que a gente possa ver na vista de câmera o oceano. Com esse procedimento realizado aqui, pessoal, nós vamos agora voltar na guia cheia de édito. Vamos afastar o node de material aqui para a direita e o príncipe para a esquerda. Notem que se eu desativar esse node aqui, o material some. Quando eu ativo, o material volta. E agora nós vamos acrescentar alguns nodes aqui para poder fazer o nosso efeito do oceano com espuma. Vamos adicionar inicialmente um shader Add. É um shader de adição. Nós vamos conectá-lo entre o material principal e o material output. Então, clicamos com o botão esquerdo. Ele já faz isso de forma automática. Agora, nós precisamos aqui, pessoal, utilizar um node do tipo shader de emissão. Vamos conectá-lo aqui embaixo. Vamos ligar a saída emission dele com o shader segundo do add shader. Vai ficar com o efeito aqui, claro, não se preocupem. Vocês vão adicionar agora um node de entrada do tipo attributes. Use esse node aqui, tá, pessoal? A esquerda do node emission. Conectem a saída cola dele com a entrada cola do emission. O efeito agora ficou diferente aqui. O que nós vamos fazer para poder gerar o efeito do mar com espuma? Vamos voltar a nossa atenção lá para o modificador. Nos ajustes de modificador, lembre-se que a gente deu aqui para o data layer o nome de espuma. Então, nós vamos usar esse mesmo nome como está aqui nesse node chamado atributo. Então, podemos clicar duas vezes, usar o Ctrl-C para copiar. Clicamos aqui no node atribute e usamos o Ctrl-V para colocar a cópia. E agora já começam a aparecer algumas espumas no efeito. Porém, há um detalhe. Como a resolução que eu estou usando aqui é muito baixa, eu vou precisar ajustar aqui o Resolution Viewport e o Resolution Render do efeito. Isso, então, que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Eu vou voltar para o modo layout para facilitar. Vou usar a vista aqui em modo renderizado. Em modo renderizado, eu vou precisar de uma imagem HDRI fazendo o efeito de plano de fundo, pois as cores dessa imagem vão influenciar na iluminação da cena. Essas imagens são imagens de 360 graus que vocês encontram aí facilmente na internet. Então, eu vou clicar em Word para aplicar a imagem. Vou clicar em Color, em vez desse fundo cinza, como vocês estão vendo. Eu vou clicar em Vinyl Texture. Vai ficar o fundo lilás e ele vai pedir a imagem que a gente tenha baixado aí. Vou usar o Open. Aqui eu tenho uma pasta somente de imagens que eu baixei. Vou usar essa aqui do cantinho, tá, pessoal? Selecionando ela. Clico em Open Image. A imagem vem para o plano de fundo. A iluminação das cores dela influencia sobre a cena. Porém, aqui eu vou desabilitar essa imagem, deixando transparente o fundo. Vou clicar em Render, em Filme e vou habilitar a opção transparente. Pronto. Só tenho aqui Sorumar. Agora eu preciso definir a resolução. Antes, porém, eu vou fazer aqui o uso da câmera. Vou afastar um pouquinho e ajustar aqui da melhor forma possível, como eu queira ver o oceano aparecendo na câmera. Nesse fator aqui, pessoal, nós vamos voltar com o plano selecionado, que é o oceano, nas configurações, em Resolution, Viewport e Render, veja que eu estou usando 3 e 7. Eu vou usar em cada um. 20 e 3 em Viewport e 23 em Render. Se eu quiser renderizar a imagem ou fazer a animação do vídeo, eu posso agora vir aqui na guia chamada Render. Vou definir o Ivern. Vou deixar o Render aqui com 16 passos apenas, para poder tornar mais rápido o processo. Venho aqui na Output. Vou deixar a resolução aqui de 1250 para 720, com 50%. Por quê? Porque quando eu renderizar aqui a imagem com f12, é dessa forma que vocês vão ver a renderização do oceano. Só que há um detalhe aqui. Existem os pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos são decorrentes da intensidade de luz que nós estamos usando lá no modo brilhante. Então, a gente pode, nesse caso aqui, selecionar o material, em vez de usar o material que é o principal com aquele Halfness. Nós vamos deixá-lo aqui com 0.189. Se vocês deram o Render agora, notem que já diminuiu aquele resultado que apareceu. E temos aqui as nossas espumas aparecendo no efeito. Agora, vocês podem criar aí o efeito de animação também. Aqui vocês, em Output, podem definir o nome de saída aqui. Vou colocar aqui, efeito de espuma. Seleciono a parte onde vocês vão querer gravar a renderização. Clico em Accept. Antes de fazer o efeito, eu aconselho vocês a virem aqui e salvarem o arquivo de vocês em Save As. Vou dar o nome aqui de espumas. Salvo. Agora sim, eu posso determinar que tipo de arquivo de vídeo eu quero. Vou deixá-lo aqui como AV e JPEG. Que é o que eu uso. Vou clicar em RGB, Quality 100%. Volto em Renda. Em vez de usar o F12, para renderizar a imagem, eu vou usar o Render Animation. Quando eu clicar aqui, ele vai correr esses 250 frames. Vai demorar um pouquinho devido à resolução. e eu vou mostrar para vocês aí no final como é que ficou o resultado do nosso vídeo renderizado. Tchau. Tchau. Tchau.